E aí, pessoal, aqui, 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 olha a hora, olha a hora, meio-dia? É, meio-dia, ele tá adiantado um minutinho, mas depois eu acerto, não é? Meio-dia, nem antes nem depois, vamos desligar aqui o distinto despertador fatiolesco, tudo bem? Tudo bem? Final de semana foi legal? Foi ótimo! E a semana tomara já, já, se temos segunda-feira meio-dia, já temos doze horas de um dia útil que já esteja sendo de alegria, de paz, de esperança, de raça, de garra, de boas notícias, não é? Eu sou o Luciano Fatioli, muito prazer, ninguém tem obrigação de conhecer ninguém. Esse programa é o Litoral Urgente, até uma da tarde com informação regional. E nós somos a Tati Bande Litoral, uma emissora do grupo Tati, afiliada à rede Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, eu falo de alguns dos assuntos que nós vamos detalhá-los com base, repito, na informação regional. Atenção, uma menina, ela tem apenas seis anos de idade, ela morre, ou morreu, ao cair da sacada, é de um edifício no Canto do Forte, em Praia Grande, o pai chegou a ser preso, ela estava sozinha na hora dessa situação, ela se apavorou, daqui a pouco a gente traz os detalhes que vão servir. Principalmente a menina não vai voltar a viver, mas vai servir de alerta, viu? Tenham certeza absoluta disso. E o governador Rodrigo Garcia está na região, veio participar das comemorações ao aniversário de José Bonifácio. Sabe como é que é, na época de campanha eles vêm pra tudo. Opa, época de campanha, chamou, olha, festa é meio-dia, 11 da manhã eles já chegam e já vêm cantando parabéns, é tudo igual. Só muda nome e endereço, é tudo rigorosamente igual, só muda nome e endereço, vocês sabem, já que assim é. Então, daqui a pouco a gente fala dessa situação, ok? E ainda, ai, hoje é dia de Santo Antônio, dia 13, é o Santo Casamenteiro, não sei porquê, na escala, saiu o nome da repórter Maíra Brito, estará ao vivo na igreja de Santo Antônio do Imbaré, em Santos. Ó, por que a Maíra foi escalada pra falar do Santo Casamenteiro, hein? Bom, daqui a pouco eu pergunto a ela, não é? E aqui em nossos estúdios eu já recebo, está em nossa retaguarda, o padre Renan, que é da igreja matriz aqui de São Vicente, novo padre que é de nossa região, que vai nos contar curiosidades sobre Santo Antônio. Eu até perguntei a ele, Santo, ô padre, hoje é o dia que o todo mundo pede pro Santo pra casar, e tem alguma data que pedem pra descasar ou pra separar? Ele falou, te conto no ar. Tá bom, tá bom, vamos aguardar. Será que hoje quem achar o Santo dentro do bolo vai casar? Daqui a pouco a gente fala disso, viu? Olha, no esporte vamos falar do Santos, um empate heróico, que poderia ter sido até uma vitória, olha, surpreendente, hein? O Santos empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão, mas poderia até ter vencido, viu? Poderia até ter vencido, bateu um bolão no segundo tempo. E Marcos Leonardo, que está servindo a seleção brasileira, fez quatro gols ontem na final de um torneio internacional. Daqui a pouco nós falamos disso também. E nos estúdios eu recebo, hoje o programa está recheado de notícias, como todos os dias, como todos os dias, eu vou receber o pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, federal, falei estadual? Perdão, federal. E nós vamos bater um papinho com ele, é como eu sempre faço com alguns dos candidatos que aqui vêm, tá? Deixa eu voltar pra essa câmera, pra informar que meio-dia e quatro, olha a hora, olha a hora, cheiro nesse instante, tô sentindo o cheiro do dinheiro. Por quê? Porque vive em um câncer. E ela, hein? Nossas executivas de contas conversam. E aí eu sinto o cheiro do dinheiro à distância. Vem coisa boa aí, viu? Meio-dia e quatro! Ei, pessoal! Hora de falar o que todo mundo já percebeu. Litoral Urgente, ei, 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 está no ar! Olha, eu me lembro quando tem essas notícias como essa agora, quando vim na primeira reunião, que foi até em São Paulo, com o Fernando Roxo, que é o CEO do Grupo Tati, que é a mando do nosso presidente, que é o Chaim Zayer, quando me convidou pra que viesse trabalhar aqui com o Grupo Tati, aqui na Band. Eu me lembro como se fosse hoje. Ao telefone, o Fernando Roxo, repito, CEO do Grupo Tati, me chamou pra uma reunião. Falei, olha, vamos conversar, temos interesse na sua contratação. Eu falei, Roxo, vamos conversar, lógico. Mas, pra você não perder seu tempo e nem eu perder o meu, se for pra noticiar sangue, que nem Brasil Urgente, Cidade Alerta e Companhia Limitada, eu estou fora. Não quero, estou fora. Não quero. Deixa o Datena que atrai sangue, deixa o Bate que adora matar 50 por dia, eles que se abracem e vão passear que o mundo é grande. Eu estou fora. Ele falou, eu lhe garanto e dou minha palavra que não será um programa de sangue. Será um programa, como é o Litoral Urgente, de informações as mais diversas. Mas, lógico, disse ele, que um ou outro assunto pontual, policial, não podemos esconder informação. Falei, perfeito, ótimo. E por isso que completei, na última semana, um ano à frente do Litoral Urgente, que a palavra está sendo cumprida. E agora vamos noticiar uma situação pontual. Não tem jeito, faz parte, não é? Faz parte, que é uma notícia policial. Essa situação da menina de 6 anos, que morreu ao cair do 11º andar de um edifício de altíssimo padrão, viu? Na madrugada de sábado, agora para domingo, isso foi no bairro Canto do Forte, ali pertinho da Avenida Marechal Malé, em Praia Grande. Nós vamos aos detalhes e na volta eu quero emitir um comentário, que eu pelo menos vou comentar, na intenção de fazer um alerta a pais e mães que nos assistem, tá bom? Primeiro, meio-dia e sete, a reportagem que é triste demais. Vai! Ainda era de madrugada, quando a polícia militar recebeu um chamado para um atendimento de uma ocorrência de queda de edifício. A minha namorada tem um sono um pouquinho mais leve que o meu, e ela ouviu dois gritos de socorro. Ela ficou meio assustada e voltou a pegar no sono, voltou a dormir. Aí deu uns 5, 10 minutos, ela me falou e ouviu o terceiro grito de socorro. O caso aconteceu na Avenida Castelo Branco, no Canto do Forte, em Praia Grande, litoral paulista. Segundo testemunhas, o pai, um comerciante de 39 anos, deixou a criança, de apenas 6, sozinha no apartamento. Ele teria levado a namorada de carro até a casa dela. Durante a madrugada, a menina acordou, se viu sozinha e ficou desesperada. Ela foi até a sacada para pedir socorro. Foi nesse momento que a criança desequilibrou e caiu do 11º andar do prédio. O pai, ele é separado da mãe e a filha, de 6 anos, foi passar o final de semana no apartamento do pai. De acordo com a Polícia Civil, a pequena Rafaela Lozardo, de 6 anos, caiu no piso superior do estacionamento do prédio. O SAMU foi acionado, mas Rafaela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma vizinha acordou, tentou acalmar ela, disse que ia acionar o porteiro para que o porteiro tirasse ela daquela situação. E nesse momento em que ela foi até o interfone, ela ouviu um estrondo grande. E aí, quando ela voltou, ela percebeu que a criança havia caído da sacada do 11º andar. Roberto Jesuína da Silva foi preso em flagrante por abandono de incapaz. Em pena de 4 a 12 anos de reclusão, foi apresentado na audiência de custódia. E vai responder o processo em liberdade. Segundo as investigações, esta não foi a primeira vez que o pai havia deixado a criança sozinha em casa. Temos relatos, eu não quis ouvir a mãe, a mãe esteve presente nessa delegacia, mas estava em estado de choque. Eu não quis ouvi-la nesse momento. Assim como tem outras testemunhas que não puderam comparecer. Mas nós temos informações que não é a primeira vez que isso aconteceu, de deixar a filha sozinha. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. Nós vamos aprofundar as investigações, inquérito policial, ouvir todas as testemunhas, para que a nossa investigação seja enviada ao judiciário de maneira completa. Olha, vamos lá, vamos lá. O delegado, ele é pago para apurar, para investigar, cada um no seu quadrado. Mas, poxa vida, apurar o que foi uma fatalidade ou uma... Estou só comentando, tá? É o procedimento normal de uma investigação, de uma apuração, ok. Mas apurar o que é uma fatalidade, o que é fruto de uma irresponsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, a esse pai que não é a primeira vez, né, como foi relatado pelo João Leite, não é a primeira vez que deixa a menina, né, de seis anos sozinha em casa. Gente, pelo amor de Deus, olha... Mas nem se tivesse gradiu... Na minha opinião, aí é uma opinião de pai. Hoje minha filha tem 23 anos, graças a Deus. Mas aí é uma questão de pai, eu não separo. Ah, o pai é um, o Luciano Fatioli da TV é outro. Ah, a mesma coisa, para, pô. Eu não faço distinção. Nem se ela estivesse numa cela de cadeia com grades e cimento, eu não a deixaria sozinha se estivesse hoje ou na época quando ela tinha seis anos, como não deixava, como não deixava. Olha, uma fatalidade, sim. Fruto de uma irresponsabilidade também. Então, pais, mães, adultos, não é, que têm suas crianças, pelo amor de Deus. Cada vez mais a gente vê que criançada é 220 na tomada, né, criançada, pô, é sapé que é peralta, quer subir, quer pular da pirueta, plantar bananeira, quer escavar buraco, quer. E aí a menina, como no relato, acordou, assustado, foi procurar o pai, foi na sacada e por um descuido. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, meio-dia, 11 minutos, atenção. Eu li na internet, hein? Tem duas notícias, uma que é regional, eu li na internet o seguinte, hein? Flutuante de balsa engolido pelo mar durante ressaca. Isso foi, graças a Deus, instantes antes dos carros passarem pelo local. O departamento hidroviário do governo do estado não dá previsão de quando o serviço será retomado, mas garante que técnicos estão no local, continuam no local para avaliar os danos. Isso foi no flutuante da balsa entre Guarujá e Bertioga. Ele foi engolido pela maré. É uma reportagem aqui que estou lendo do G1. Segundo especialistas, o equipamento se rompeu por conta da força da maré. Isso foi ontem à tarde, que tivemos ressaca no litoral todinho, né? É, pá, 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 o serviço... Bom, tá, está paralisado. Nas imagens aqui das câmeras, é possível ver que assim que a balsa finaliza a manobra para atracar, o flutuante afunda completamente, fazendo o atracador o inclinar e impossibilitando a travessia dos veículos que estavam na balsa. Bom, o mais importante, eu repito, ainda de acordo com o departamento... Não, tá, 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 não. Graças a Deus foi, repito, instantes antes dos carros estarem atracados. Imagina, imagina a situação. A balsa atraca ou encosta, como queiram. Aí os carros vão passando e ela começa a afundar. Pelo amor de Deus. Olha a tragédia que seria. Olha, como diria o falecido Armando Gomes, colega da Santa Cecília TV. E está aqui o padre Renan, que sabe melhor do que a gente, né? Deus existe, graças a Deus. Uma outra notícia da internet, hein? Atenção. Corpos do jornalista indigenista são encontrados. Aquela situação da Amazônia. Essa informação é da esposa de um deles. A Polícia Federal não confirma a informação. A esposa diz que os corpos do jornalista e do indigenista foram encontrados. Essa notícia é do G1, também dos últimos minutos, e carece de uma maior averiguação e investigação ou a gente vai monitorando ao longo aqui do nosso primeiro jornal. Primeiro jornal? Não, o primeiro jornal apresentava na Band, 7 horas da manhã, ao longo do litoral urgente, tá? Meio-dia e 14, gente. Nós vamos agora ao vivo até o Blue Med Convention Center, que fica na ponta da praia, onde está o repórter João Leite, porque o governador do estado, Rodrigo Garcia, está visitando a região. Veio fazer o quê, João? Boa tarde. Oi, Fatioli, boa tarde. Falamos ao vivo aqui da ponta da praia. Neste momento, o governador de São Paulo está anunciando os investimentos e verbas liberadas para a nossa região, para a infraestrutura, para transporte, habitação, lazer e cordura. Fatioli, ele veio para cumprir uma agenda do projeto governo na área. Ele começou logo de manhã, às 9 da manhã, ele conversou com prefeitos, secretários, vereadores, a integração de governo, prefeituras e também câmaras municipais, para mais transparência, né, mais transparência de projetos e investimentos. Neste momento, Fatioli, ele vai acabar agora, ele vai começar agora o pronunciamento dele. Para se ter uma ideia, haverá aí investimentos só na área de transporte, no VLT, Fatioli e Amigos do Litoral Urgente. São mais de 750 milhões de reais, ali na obra da Ponte dos Barreiros e também a expansão da linha do VLT. Vamos ouvir um pouquinho o que está falando agora o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ao lado da nossa Baixada Santista, ao lado de homens e mulheres que ajudam a gente a construir essa grande nação, que é o nosso estado de São Paulo. Agradecer a companhia da minha esposa, Luciana. Aí, Fatioli, daqui deste evento, aqui na Ponta da Praia, ele tem ainda uma agenda extensa, ele segue ainda para a Bolsa do Café e também vai fazer parte aí da cerimônia, do centenário do museu, além de ir na homenagem aos 259 anos de nascimento de José Bonifácio. A agenda extensa do governador do estado de São Paulo, aliás, esta data, Fatioli, é uma data emblemática, a visita por lei, que é o dia em que o governo do estado de São Paulo vem para Santos. Nós vamos acompanhar e trazer uma reportagem completa no Tarticidade, desta agenda extensa de Rodrigo Garcia, governador do estado, anunciando verbas e investimentos para a região da Baixada Santista, Fatioli. Ok, João Leite, como diz meu amigo Nelson Rubens, ok, 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 e dá-lhe campanha, né? E dá-lhe campanha, lógico, não é diferente, é de Rodrigo Garcia e qualquer outro candidato. Hoje é o dia que vai a um bar comer um ovo rosa, aquele ovo na cor rosa, e coloca um salzinho e fala, ô, delícia, não é? Toma um café, que de repente poderá estar gelado, mas vai falar, que quentinho, que gostoso, hein? Aí pergunta para o moço do bar, sua esposa que fez? Puxa vida, parabéns a ela, é o café gostoso, lembra minha vovó. É o dia que se come aquela calabresa esturricada, já dura que se mandar na parede ela abre um buraco, né, já de tão esturricada que está. Hoje é dia de se comer aquela coxinha com frango que já foi anêmico, mas que falam, nossa, que sabor, que coisa louca, né? E para finalizar, é dia também de se comer o bolo de fubá, que fica debaixo daquele plástico que já tem 55 quilos de pó, e falar, ô, receita da vovó, que delícia, viu? Isso, repito, vale para todos, tá? Meio dia 17, ei, pessoal! Hipercap litoral na área! Hipercap, que aos domingos você assiste aqui na Tati Bande Litoral, o sorteio de números e que na segunda-feira agora, agora, você vê as pessoas que foram as ganhadoras sempre do domingo anterior, no caso de ontem, não é? Então daqui a pouco eu falo o que teremos no próximo domingo, que volta o seu horário habitual, nove e meia da manhã, nove e meia da manhã, tem carro, tem dinheiro, ai, que muita coisa legal! Daqui a pouquinho eu mostro o título do domingo que vem, mas agora eu mostro alguns dos ganhadores de ontem, que tiraram a sorte grande, mostra a primeira pessoa aí, vai! Boa tarde, Fatioli, eu sou o Elton do Jardim Castelo, eu acreditei e comprei, ganhei 10 mil reais, se você comprar, você acreditar, você vai ganhar também! Ah, falou, meu irmãozão, abraço a todos do Jardim Castelo, tem mais gente, vai! Oi, Fatioli, eu sou a Francisca da Praia Grande, comprei o Hipercap, sonhei, acreditei e deu certo, ganhei meus 10 mil reais! Eita, chica, chica da Praia Grande, eita, nós! Tem mais gente? Demorou, vai! Olá, Fatioli, eu sou a Patrícia de São Vicente, comprei, acreditei, orei o adeus e ganhei o quarto sorteio, a casa e o carro, confio em vocês também! Pô, a casa e o carro, ô Patrícia, parabéns! Você é de São Vicente, e hoje temos a Igreja Matriz, do Padre Renan, que daqui a pouco vem falar do dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, ai, minha nossa senhora, hein? Só que tem mais gente pra falar, vai! Boa tarde, Fatioli, tudo bem, ó? Bem! Acreditei e ganhei, só que do Gonzaga, aqui de Santos, ó, dividi, casa e carro, acredite que você ganha! Legal, irmão, legal, legal! Parabéns a todos os ganhadores, parabéns a todos que já ganharam, parabéns antecipado a alguns que vão ganhar, e aqui, Tirson, mostra aqui, Tirson, vamos lá, foco na bagaça, como se diz na gíria, vai! Ó, esse é o título do próximo domingo, uma Tracker e mais 25 mil reais, uma Tracker, o carro, né, e mais 25 mil reais, três prêmios de 10 mil reais cada, e 30 prêmios de mil reais, volta aqui comigo, esses são os prêmios, então, uma Tracker Turbo, é a Turbo, eita, Flex, automática, e mais 25 mil reais, aí temos, três prêmios de 10 mil reais cada, e 30 prêmios de mil reais, a dupla chance, 10 reais, 10 reais, um título pra você, quem sabe ganhar o carro, o prêmio em dinheiro, domingo que vem, nove e meia da manhã, compre, boa sorte, e tomara eu possa mostrá-los e mostrá-las aqui na tela da Tati Band Litoral, tá? Deixa eu virar aqui, meio de 20, Olha, é a hora de informar que a gente vai a um intervalo, e que estamos ao vivo também, no Facebook, no YouTube, pra quem digita, como vocês, TV Tati Band Litoral, TV Tati Band Litoral, TV Tati Band Litoral, ai, até já, pessoal! Ei, pessoal! Esse moço aqui é Padre Renan, Padre Renan, da Igreja Matriz de São Vicente, é verdade que hoje, é, você, pela idade, me permita, você foi acordado quatro da manhã com ligações de pedidos pra você ajudar em casamentos, é isso? Boa tarde! Boa tarde! Uma alegria estar aqui, de fato, hoje é um dia que desperta bastante esperança, aquelas pessoas que não conseguiram celebrar o dia dos namorados ontem, querem casar hoje, querem hoje, senão não tem mais jeito. Você faz milagres também, então? Não, milagre não, vamos trazer Santo Antônio como essa referência. Olha, hoje é dia de Santo Antônio, 13 de junho, a Helen Guimarães, que é a nossa executiva de contas, está aqui na Rita Guarda, e assim que o Padre Renan entrou no estúdio, ela perguntou, Padre, eu quero justamente o contrário, todo mundo pede pro senhor ajudar, o que as pessoas podem fazer, pra casar, eu quero descasar, quero me separar, também ajudaria nesse aspecto ou não? Não, 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 Santo Antônio é aquele que acredita no amor. Agrega, junta, separar, vai procurar outro santo e outro lugar. Em outro lugar. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o pacote completo, porque a Maíra Brito está na igreja de Santo Antônio do Imbaré, em Santos, ali na praia, aliás, belíssima igreja, não é? A antiga, tradicional, uma das maiores, até de Santos, Padre Renan é da igreja matriz aqui de São Vicente, nós vamos a Santos, igreja de Imbaré, Padre, vamos ver aqui, ó, a Maíra Brito, Maíra, Padre Renan, só pra ele se programar, que hoje são muitos pedidos, você também quer casar, ele quer saber, pra colocar teu nome lá na urna, lá nos pedidos, quero ou não? Boa tarde. Ei, Fatioli, boa tarde, eu sabia que você não ia deixar eu passar por essa, tá bom? Olha, Padre, quero sim, toda oração é bem-vinda, mas Deus já preparou, tá? Tô só esperando esse homem chegar. Nós falamos aqui da igreja do Imbaré, onde está acontecendo a festa de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro, vocês estão vendo aí nas imagens do Leandro Delpec, olha só a movimentação aqui na igreja do Imbaré. Muitos devotos de Santo Antônio estão passando por aqui, porque teve programação especial, aliás, tem programação especial durante o dia todo aqui na igreja, e não é só dentro da igreja não, tá? Tem também aqui do lado de fora, vocês vão acompanhar agora, uma quermesse está acontecendo aqui, é uma programação para o dia inteiro, o pessoal está passando por aqui, olhando, né, o artesanato que está sendo exposto, tem bolo de Santo Antônio sendo entregue, tem pãozinho de Santo Antônio sendo entregue, e aqui tem uma lojinha do lado, olha só, que está vendendo um monte de coisa, para aquelas mulheres que querem pegar o santo e colocar de cabeça para baixo, tem ele aqui sendo vendido também. Tem um monte de lembrancinha, o que vale é passar por aqui, aproveitar aí a festa de Santo Antônio. Eu vou chamar o Leandro Delpec também, para mostrar para a gente, vem aqui, Leandro. Maíra. Pode falar, pode falar, só uma dúvida, que depois o padre Renan também vai explicar, mas a Ellen e a Vivian, nossas executivas de contas, deram até um pulo para trás, quando você falou, colocar o santo para baixo, mas onde coloca o santo para baixo e por quê? Olha, deixa eu te explicar, desde pequenininha, que a minha mãe me contou essa história, tem mulheres que pegam o santo Antônio, amarra ele de cabeça para baixo, até conseguir um casamento. Dizem que o santo entende isso, e aí vai lá e faz, realiza esse desejo da mulher, que quer arranjar um bom casamento, lembrando, tem que ser um bom casamento, e aí depois ele sai ali de cabeça para baixo, e vai para a posição normal. É uma forma de castigo para o santo, o padre pode corrigir a gente aí, mas é o que diz a tradição, é o que a mulherada tem feito. Mas, ó, Fatioli, antes de voltar aí com você, eu vou mostrar que o pessoal está recebendo bênçãos aqui também, dos freis, as mais variadas bênçãos, não é só para casamento não, tem um monte de gente aqui, que está recebendo a bênção dos freis, vocês estão acompanhando aí agora, a população que participa tradicionalmente, dessa comemoração do dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Eu volto ao estúdio contigo, Fatioli. Eu vou te pedir, não sei se há condição de você com o Leandro Delpec, ficar próximo ao bolo, porque eu quero confirmar uma informação com o padre Renan, mas enquanto eu falo com ele, já pode tirar a imagem lá da... Vou chamar a Maíra aqui. Isso, já tira a imagem da Maíra, isso, que ela vai se posicionar perto do bolo, que depois eu tenho uma pergunta para ela. Padre, agora, lógico, não é brincar, mas é curiosidades à parte, por quê? Como é que surgiu essa de Santo Antônio, Santo Casamenteiro? Por quê, hein? Nós conhecendo a história do santo, vão dizer diversas realidades, né? Porque a gente, quando pensa num santo e intitula uma realidade, isso é a partir da devoção popular, né? Tá. Então, algumas pessoas vão atribuir uma mulher querendo muito um casamento, naquela época dos dotes, então fazia o pedido, e ali ela recebe um bilhete, ela recebe essa orientação para procurar um comerciante, e aí quando ela vai procurar esse comerciante, o comerciante estava com dívida com o santo, então ele acabou cobrindo este valor do dote, e porque Santo Antônio acredita no verdadeiro amor, né? Então, assim, vão tendo várias histórias, mas o importante é a fé. Então, assim, se você tem fé e tem um apreço pela história belíssima desse santo, então confie a sua oração. Aí me diga, por favor, o Padre Renan, que é da Igreja Matriz, aqui de São Vicente, hoje já tivemos a missa, ainda vamos ter, quais são os horários para as pessoas aqui de São Vicente, ou das cidades vizinhas, enfim, que queiram vir à Igreja Matriz, quais são os horários? Tivemos hoje a primeira missa às 8 horas da manhã, bem participativa, na Igreja Matriz, na Praça João Pessoa em São Vicente, 19 horas. Mas a nossa comunidade, nos últimos anos, teve uma ideia missionária, e nós, lá no Parque Bitaru, na rua Tiradentes 412, compramos um espaço, uma casa, e um dia edificaremos uma igreja para Santo Antônio, que bem no começo da história de São Vicente, havia uma capelinha pertinho à Igreja Matriz, e essa imagem está conosco na igreja, que é a imagem mais antiga de barro do país, que faz parte do nosso patrimônio. Então, para devolver essa história bonita para a cidade de São Vicente, nós investimos neste projeto, que vem dando muito fruto. Então, no comecinho da rua Tiradentes, no Poço Saúde, vamos concentrar 19 horas, todos os devotos de Santo Antônio, fazer uma belíssima procissão, vamos chegar lá e celebrar missa. E na Reitoria do Amparo também, missa 19 horas. Várias programações para todos os devotos de Santo Antônio Rezari. Ótimo! Vamos saber do bolo, hein? Bom, sabe, você já sabe, você, senhor, eu fico naquela, você é o senhor, né? Vamos voltar lá com a Maíra Brito. Então, o que eu ouço falar é que quem comer um pedaço de bolo e encontrar o santo dentro é que vai casar. É isso? Padre Renan, é isso? É isso mesmo, com certeza. E aí, Maíra, é verdade que você comprou o equivalente a 200 pedaços de bolo ou é boato? Opa, Tiola, é boato, gente. Que isso? Vou mostrar aqui, ó. Olha só, já está sendo a entrega dos bolos. Hoje, pelo menos, 12 mil pedaços serão entregues aqui para a população, para o pessoal que vem aqui até a Paró. Eu vou conversar rapidinho com a coordenadora, ela que acompanha tudo aqui. Muito bom dia. Fala um pouquinho para a gente desses bolos. É verdade que encontra esse santo Antônio dentro desses bolos ou é boato? Não, vamos procurar. Gente, acha a medalhinha. Porque em cada bolo a gente coloca 15 medalhinhas, né? Porque não vamos colocar em cada fatia, porque senão vai ser a nossa vontade. E quem encontra a medalhinha? Aí fica feliz, acha que vai casar, isso. Ela está dizendo que acha que vai casar, hein, Fatio? Fatiole, eu quero ter essa certeza, porque se eu pegar um pedaço de bolo desse, olha só, vou pedir ao Deupec para mostrar aqui, esse pedaço de bolo que me deram já tem uma medalhinha. Ou seja, Fatiole, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou levar para casa, vai que dá certo, né? Olha, ô Maíra, eu nem perguntei fora do ar, Padre Renan, eu sou meio destrambelhado, mas não repara, não. Agora não tem mais conserto, né? Nem perguntei para a Maíra se poderia brincar com essa questão com ela ou não. Tem colega que às vezes não gosta, normal, porque, né, eu sou meio que, meio carudão, meio cara de pau na vida pessoal. Mas agora que eu já falei, já era, né, Maíra? Fazer o quê? Não fique brava comigo, mas daí eu quero desdobrar a questão. Você tem amigas que já fizeram pedido, de repente conseguiram casar, tem alguma história assim, próxima a você ou não? Tenho sim, Fatioli, tenho sim. Eu tenho amigas de 30 anos, nascemos juntas, somos em 6, 5 já casaram. Quem que falta casar, Fatioli? Adivinha. Estamos vendo a própria pessoa. Ó, obrigado, Maíra. Você sabia que o Leandro Delpec, Maíra Brito, o cinegrafista que te acompanha, porque homens, podem, Padre Renan, pedir? Podem, né? Então, o Leandro Delpec, que é o cinegrafista, que está com o Maíra, ele já fez 4 pedidos e foi atendido as 4 vezes, viu, Maíra? É verdade. O Leandro Delpec me contou essa história no carro. Foram 4 pedidos e ele achou 4 medalhinhas em toda festa que ele vem aqui. É, e deu no que deu, né? Pensão à vista, né? Obrigado, Maíra Brito. Padre Renan, como é que vocês, religiosos, ou o senhor, ou você, senhor, é, caramba, que é um padre, lida com essa, administra ou lida ou convive com essa questão da fé, da fé de devotos de Santo Antônio, e que essa questão do folclório, da brincadeira, do santo, pra casar, se achar o bolo, achar a medalhinha, como é que vocês lidam com isso? Eu fiquei curioso. É, bem interessante. Eu acredito que isso agrega a festa, a alegria do brasileiro de poder brincar com essas realidades, porque assim como na sua equipe você vai identificando aqueles que precisam, a gente também, na nossa realidade paroquial, também brinca, mas acho que dá muito mais alegria. Eu tento pegar esses fatos para catequizar, para ensinar, assim como o pão de Santo Antônio, né? Não tem sentido a gente sair com um saco de pão para casa, encontrar alguém com uma necessidade, com uma fome, mas eu quero levar o pão porque eu tenho essa crendice, ou seja, eu aproveito essa festa para também ajudar aquele que tem fome, ser caridoso, acho que o santo vai nos exercitando a mudar de vida, né? Qual seria, no seu entendimento, ou qual é, efetivamente, o santo, ou a santa que tem o maior número, tirando Nossa Senhora a parecida, que aí não dá para concorrer, não é? Mas, tirando Nossa Senhora a parecida, qual é o santo ou a santa que tem o maior número de devotos, ou de simpatia, ou de pessoas que acreditam? Olha, aqui na nossa realidade a gente percebe muito São Judas, Santo Expedito, próprio Santo Antônio, são santos bem fortes em devoção popular, depois alguns se encontram com Santa Luzia, parte dessa nossa necessidade, do nosso anseio, então como Judas, Expedito, se mexe um pouco em algumas causas difíceis, urgentes, desesperadas, sempre uma hora isso bate perto de nós e aí a fé que nos projeta para vencermos aquela realidade, por isso que esses santos acabam tendo um pouco mais de visibilidade, vamos dizer assim. Poxa, que legal, olha, não o conhecia pessoalmente, foi um prazer gigante, grande, que eu falo fatiolesco, não é? Em recebê-lo aqui, muito legal. Só me confirme os horários das missas tanto na Matriz quanto na Rua Tiradentes, né? Na Matriz, 19 horas, na Rua Tiradentes, no comecinho da Rua, 19 horas, procissão, a missa, 19 e 30. E nós temos também este bolo com medalhas de Santo Antônio. Ah, tá. Então você aqui... Na Matriz ou na Rua Tiradentes? Nas duas igrejas. Ah, legal. Se você por um acaso fica distante lá no Embareta, mais próximo aqui de São Vicente, também possa ter essa esperança. uma amiga minha, Andressa, eu levei o bolo pra ela, no mês seguinte ela arrumou o namorado, ou seja, e tá fiel, firme até hoje. Dá certo. Ó, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo e uma sugestão. Diga agora pra Vivian e pra Ellen, que o aguardam ali na retaguarda, nossos colegas do departamento comercial, diga que tem compromisso agora, agora, senão vai ser meia hora de conversa, tá? Pode deixar. Tá? Fica a dica. Temos que almoçar também pra seguir o dia de Santo Antônio. Pedidos, né? Sabe como é que é? Muitos também, o senhor é, né? Não dá conta de muitos pedidos ao mesmo tempo, né? É verdade. E para as causas urgentes, lembro que não é Santo Antônio. É outro santo. Bom, já. Olha, a melhor foi essa. Resolvido o problema. Olha, atenção, meio-dia 37, deixa eu falar da revisão de férias Top Car. Por que você não antecipa os cuidados, garante a sua segurança para mais comodidade? Por que você não solicita o sistema Levitras? Por que você não vai na Top Car comprar pneus? O Aro 15, por exemplo, R$ 277,90. O Aro 13, R$ 217,90. Esses valores você paga em até 10 vezes sem juros no cartão. E ainda, amortecedores remanufaturados. A partir, sabe de quanto? R$ 39,90. E na troca dos amortecedores dianteiros, você ganha os traseiros e ainda ganha um alinhamento 3D. Lembrando, pessoal, que a Top Car faz a adaptação de veículos para PCD, para o conforto de portadores de deficiência física e mobilidade reduzida, tá? E ainda, pessoal, você tem um veículo Jack Motors? Tem? Então, a Top Car tem uma oficina autorizada. Autorizada, não vai nenhuma boca de porco que depois vão te arrebentar o carro, hein? Vai lá na Top Car, tá? Você pode agendar todos os serviços pelo telefone 0800-942-7800. Vou repetir, 0800-942-7800. revisão de férias Top Car. Antecipe os cuidados e garanta a sua segurança aí. Excelente viagem, excelente passeio para vocês. Ó, meio-dia 38, no próximo bloco a gente fala de futebol, tá? Porque o Jorge Vinícius vai comentar o empate heróico do Santos e a goleada da seleção brasileira com quatro gols do Marcos Leonardo. Seleção Sub-20. O Litoral Urgente volta já, já, pessoal. Olha a hora, meio-dia e 41. Eu estaria recebendo aqui nos estúdios para bater um papo o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, pré-candidato a deputado federal. Mas ele está lá no Blue Med, né? Onde está o governador Rodrigo Garcia, então, não teria tempo hábil de aqui chegar, mas, tranquilo, lá no está o repórter João Leite, então, ele bate um papo com o Paulo Alexandre. Fala, João, vai lá. Oi, Fatioli, voltamos aqui a falar ao vivo da ponta da praia. Pois bem, a visita do governador trouxe toda a baixada, né? As autoridades e representantes dos municípios aqui para Santos. Está aqui o Paulo Alexandre, pré-candidato, também ex-prefeito da cidade de Santos. Paulo, um dia que marca também, né? O governador aqui anunciando diversos investimentos, sem contar neste dia emblemático que é o governo na área, né? Exato, né? Uma forma importante de governar, de aproximar o governo das pessoas e mais do que visitas protocolares, né? O anúncio de investimentos concretos importantes para a Baixada Santista, né? Tivemos aí anúncios a respeito de São Vicente, né? Com a fase do VLT, o trecho 3, que vai fazer a conexão com a área continental. Grande anúncio, aguardado há muito tempo, então, possibilidade de levar o VLT para a área continental de São Vicente, vai ser um investimento muito importante, mais de meio bilhão do governo do estado. Investimentos importantes também para a cidade de Santos, né? De drenagem, obras que vão combater as enchentes e alagamentos, não só em Santos, mas toda a região. Obras na área da habitação, mais de 3 mil unidades habitacionais anunciadas. O governo do estado se preparou, né? Fez a lição de casa, tem um pacote de investimentos de mais de 50 bilhões de reais sendo feito em todo o estado e é importante que a Baixada Santista seja contemplada com esses investimentos que a gente viu aqui hoje. A saúde, com recursos para a Santa Casa, para os hospitais da região, investimentos também na área de proteção social, que é uma área fundamental nesse período pós-pandemia, todo mundo sofrendo mais, passando mais dificuldade. É importante que o governo tenha ampliado a sua rede de proteção social e é muito importante, né? Porque o governo do estado e junto com o governo federal são os entes que têm mais capacidade de investimentos. Os municípios muitas vezes não têm investimento, não têm recursos necessários para fazer as obras, implantar os programas que são importantes para a população. Então essa visita aqui do governador hoje é emblemática. Esse entrelaço dos governos também, muita gente fala, não, município é município, estado é estado, federal é federal, mas dá para perceber aqui hoje que as cidades, as principais aqui da Baixada, todas elas estão aqui envolvidas com obras, investimentos. Esse entrelaço é importante. Governador conversar com o prefeito, também conversar com a Câmara Municipal, há uma máquina aí, uma engrenagem para mover. E aí, claro, o beneficiado é o munícipe, é quem mora nessas cidades contempladas. Olha, o dinheiro é um só, o dinheiro é público, o dinheiro é da população, né? Então, seja ele municipal, estadual ou federal, é o dinheiro que é fruto do trabalho das pessoas, da arrecadação que os governos têm e é fundamental que esse recurso possa voltar em forma de investimento para melhorar a vida das pessoas, né? E a nossa região tem que lutar, sim, cada vez por mais recursos, por verbas que possam mudar. E o dinheiro não tem cor partidária, então, quer dizer, independente de quem seja o prefeito, partido A, B, C ou D, isso não tem que ser levado em consideração, porque o recurso vai para realizar um projeto e uma obra para melhorar a vida das pessoas. E quem governa não pode governar para quem votou nele apenas, tem que governar para todos. No momento que você tem a prerrogativa de governar, uma cidade, um estado, uma nação, você tem que governar para todos. Estou muito feliz aqui com esse volume de investimentos que foi anunciado. Muito obrigado pelas informações. Paulo Alexandre aqui atendendo a nossa equipe. Fatioli, direto aqui da ponta da praia. Daqui o Rodrigo Garcia segue para outras agendas, inclusive no emissário. Hoje vai ser entregue também pista de skate, basquete, vai ser bem bacana. E a gente acompanha e traz reportagem completa no Tati Cidade. Fatioli. Ok, João Leite. Obrigado, obrigado, obrigado. Meio de 45. Atenção, hein? Atenção, eu li na internet, hein? Hoje teríamos 10 horas da manhã na Câmara Municipal de Guarujá uma audiência é do prefeito afastado Walter Suman junto aos vereadores. Ele seria questionado pelos vereadores do Guarujá. A informação que eu acabo de ler, o prefeito afastado ou licenciado do Guarujá não compareceu para depor. a justificativa dos advogados de Walter Suman ou Suman, né? Ouço as duas pronúncias, não é? É de que a justiça proíbe a presença do prefeito em espaços públicos. Ixi, minha nossa senhora. E mais uma da internet. Ah, eu leio daqui a pouquinho. Vamos primeiro para o Jorge, então. Vai. Meio dia e 46. Professora. Um a um com gosto de vitória. Segundo tempo, o Santos deu uma catracada no galo, hein? O Santos deu uma pegada violenta no galo. Quase venceu o Atlético. Foi um a um no Mineirão. Vamos primeiro falar disso. Depois o Marcos Leonardo com quatro gols na seleção sub-20. Primeiro peixe. Apesar do empate, porque não ganha fora de casa, não sei se você concorda. A impressão bem positiva do futebol no segundo tempo. Ou não? Boa tarde. Correto, Fatioli. Boa tarde pra você. Uma ótima semana. a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. O empate com sabor de vitória. Pelas circunstâncias, não só do momento do Santos, pelo adversário em si, por jogar fora de casa, por sair perdendo, e depois de ter um jogador expulso, com tudo isso, o peixe conseguiu se superar, empatou em um a um. Poderia até ter virado o jogo no final da partida, no segundo tempo, mas esse um a um vem como um ponto somado, Fatioli, neste empate diante do Galo contra o Atlético Mineiro no último sábado. Agora, daqui pra frente, a pressão aumenta pelo aspecto de que o Santos chega à sua sexta partida seguida sem vitória, são cinco empates e uma derrota, e amanhã já tem que entrar em campo na largada da décima segunda rodada, enfrentando o Juventude às nove e meia da noite, no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul, Fatioli. Ô, ô, professor, o VAR meteu a mão no peixe ou foi tranquila a análise ou a atuação do VAR, hein? As análises do VAR, né? Não, dessa vez, teve muita correção, Fatioli. No meu entendimento, a minha leitura do jogo de sábado no empate contra o Atlético Mineiro, o VAR agiu corretamente. Não tem nada o Santos que reclamar com relação à arbitragem de vídeo. Ok, aí vamos virar o tema agora, porque o Brasil em um torneio, ah, um torneio, vai, um torneio amistoso, no Espírito Santo, venceu ao Uruguai, goleou na final, e nessa final, quatro gols do Marcos Leonardo, além do Tirson, cinegrafista me contar, que ele deu o passe de letra para um outro gol. Coloquem os gols do Marcos Leonardo, olha, se o Santos que se ferra ou cedeu o Marcos Leonardo para a seleção se ferra no Brasileirão, de repente vai fazer um bom dinheiro com o rapaz, né, Jorge? É, o caminho me parece ser esse aí, né, a sua leitura, sua observação é correta, Fatioli, porque não tem cabimento nenhum o Santos ceder um atleta que é um dos principais do elenco do Santos para defender a seleção sub-20 nesse tipo de torneiozinho no Espírito Santo. Agora, o Marcos Leonardo que não tem nada a ver, ele foi lá e fez a dele, principalmente nesta goleada onde o Brasil conquistou o título 7x0 e não é conta de mentiroso para cima do Uruguai e com quatro gols dele. Agora, eu fico me perguntando, na Vila contra o Internacional onde o Santos só empatou, no sábado contra o Atlético Mineiro onde o Santos só empatou, se o Peixe tivesse com o reforço de Marcos Leonardo, um dos seus principais titulares em campo, as chances aumentariam e muito para o Santos sair vitorioso, tanto contra o Inter quanto o Atlético Mineiro. Agora, o Marcos Leonardo já viajou, vai se juntar ao grupo lá no sul do Brasil em Caxias e amanhã, com certeza, estará em campo no ataque santista diante do Juventude. Fatioli. Ok, eu anunciei que teremos os quatro gols, mas aqui a gente gosta de mostrar tudo, então vamos mostrar todos os lances da partida, da vitória do Brasil diante do Uruguai, gols de outros jogadores também, além dos quatro gols do Marcos Leonardo, do pênalti, como é esse que ele mesmo cobrou, ou seja, foi interessante. Aliás, ele volta para jogar contra o Juventude, é Santos e Juventude em Caxias, é amanhã ou é quarta-feira, professora? É amanhã, Fatioli, e já está confirmado, Marcos Leonardo retorna amanhã, não só ele, Yolan Rúlio também estará nesse jogo, pelo menos à disposição do técnico Fabian Bustos, mas o Santos terá aí alguns desfalques, entre eles o Lucas Pires que foi expulso contra o Atlético Mineiro, o Madson, o Léo Batistão, esses jogadores estão fora, inclusive o Kaique que foi parceiro do Marcos Leonardo na seleção sub-20, o Kaique vai ser poupado já que entrou em campo nas partidas que a seleção brasileira disputou nesse torneio do Espírito Santo e o técnico Fábio Ambusto vai dar aí um descanso para o zagueiro Santista. Você tem retorno de vídeo aí? Que golaço na cobrança de pênalti, hein, professor? Eu não tenho aqui, infelizmente, o retorno de vídeo, mas eu acompanhei todos os gols da seleção sub-20 e realmente, de fato, você tem razão. Concordo com você. Olha, e aí, Marcos Leonardo, então, que entrou, né, quando o Matheus, o jogador, acabou se machucando, ele entrou aos 16 do primeiro tempo, aí uma pichotada no zagueirão, Marcos Leonardo não perde viagem, estava, como se diz na gíria, né, no lugar certo, na hora certa e por isso acabou fulminando os gols ou gol, né, da seleção uruguaia. 4 a 0, um grande resultado, é um torneio amistoso, sim, e a gente fala, olha esse, olha esse, professor, deu um totózinho encobrindo o goleiro com enorme categoria. Oi, fala, fala. O Patioli, outra observação, a gente está questionando, né, o Marcos Leonardo na seleção sub-20, ele deixando o Santos nessas partidas, ele não era aproveitado como titular na seleção sub-20, que ainda se fosse o titular, você acabou de citar, e com propriedade, ele saiu do banco de reservas para fazer isso que a gente está vendo aí, 4 gols na vitória da seleção por 7 a 0, nem titular ele era da seleção sub-20, então, um grande desperdício para o momento vivido pelo Santos, é a minha opinião. E o Tirson, falou do lance de letra, né, foi o lance anterior, quando ele fez o passe letra, e esse o gol, o quarto dele, na vitória diante do Uruguai, por 6 a 0, 4 gols também, esses zagueiros do Uruguai, Ave Maria. Professor, abraço grande, amanhã voltamos a falar, só o número de você, Brasil 6, Uruguai 0, 6 presentes, você ganhou sexta-feira, não? 6, 6, meia dúzia, meia dúzia, Fatioli. Olha, o que é isso, hein? Obrigado, até amanhã, Jorge Vinícius, ei, intervalo, a gente volta em instantes, até já. Ei, João Leite, mais informações, fala João. Fatioli, ao vivo aqui, mais uma vez, da agenda do governador, agora Renata Abrava ao meu lado, vice-prefeita aqui de Santos, são investimentos que, inclusive, contemplam a Casa da Mulher, um instrumento importante também no município, né, vice-prefeita, boa tarde, bem-vinda ao Litoral Urgente. Obrigada, boa tarde, boa tarde, Fatioli, sim, na verdade, eu acho que é importante ressaltar também, esse olhar que o governador tem, no que trata sobre a assistência das mulheres, a gente já tinha fechado um convênio no ano passado, referente à Casa da Mulher, e o governador agora reconciliou esse valor, e está aumentando o valor desse convênio, o que significa um melhor equipamento, o que significa uma melhor assistência, para as mulheres santistas, e também, dá os parabéns ao governador, por todos esses investimentos que está fazendo hoje, nas cidades de Santos, que muito vai ajudar, e muitas pessoas. É um instrumento que ajuda quantas pessoas, vão contemplar aí, quantas mulheres a casa, sendo, né, enaltecida com esses investimentos? Na verdade, é uma casa para atender todas as mulheres santistas, se a gente for além, todas as pessoas que se enxerguem como mulher, é uma casa que tem o propósito de dar atendimento psicológico, assistência social, atendimento jurídico, e principalmente, é um local para promover cursos de requalificação profissional. Tá certo, obrigado pelas informações, a vice-prefeita Renata Bravo, Fatioli também aqui, e olha, ainda nos momentos finais do Litoral Urgente, se der o volto, com mais uma autoridade aqui, trazendo informações sobre esta agenda do governador, Rodrigo Garcia, aqui na nossa região. Fatioli. Ok, J. Leite, meio-dia e cinquenta e sete, olha a hora, olha a hora, uma notícia final aqui na internet, deixa eu ver aqui, eu tinha separado, será que eu perdi? Não, não perdi, tá aqui, tá aqui, tá aqui, peraí, a da Igreja de Santo Antônio do Embaré, vocês sabem, não só em Santos, como na Igreja Matriz de São Vicente, é celebrações ao longo do dia, e ainda a ex-governador de São Paulo, João Dória, é uma informação que nos interessa, lógico, vai voltar ao setor privado, o anúncio foi feito hoje, durante um café da manhã, com jornalistas, Dória disse que não vai sair do Brasil, e vai dar continuidade à sua vida privada, ou seja, deverá assumir o líder, que é o líder, é o líderes empresariais, que é uma iniciativa do próprio João Dória, acredito que seja ele a anunciar essa situação, não é? Olha, é mais uma informação aqui, que eu vejo na internet, eu tinha separado, ah, hoje é dia do Marapé, era isso, rapaz, vai dar um fora gigantesco, hoje é o dia do bairro do Marapé, querido e simpático bairro do Marapé, nós temos um clipe, com uma música feita pelo Ricardo Pérez, ex-grupo tempero, Ricardo Pérez da União Imperial, Ricardo Pérez que mora no Marapé, com o Zinho, o grande eterno Zinho, é uma música que fala, enaltecendo, fala das particularidades do Marapé, nós vamos mostrar esse clipe amanhã, o dia do aniversário do Marapé, eu repito, é hoje, mas amanhã a gente vai mostrar esse clipe, com a letra e uma música bem legal, bem legal, é do Ricardo Pérez, então, um abraço a você que trabalha, que mora no bairro do Marapé, da igreja São Judas Tadeu, é do Ouro Verde, do Cantinho do Céu, da Sedinha, da União Imperial, do Marambar, do Bar do Carlinhos, e de tantas outras atrações, no querido Marapé, que amanhã a gente homenageia aqui, no Litoral Urgente, vamos embora, 10 para as 7, tem o Tati Cidade, com a Roberta Lemos, feliz segunda-feira, Santo Antônio Casamenteiro, ah, também é Tirson, ah, não me falou antes, Tirson, nosso cenografista também, comprou uns 50 pedaços de bolo, para ver se casa, não, não, a opção é sua, isso está, senão eu vou me discriminar, quem, com quem você vai casar, você escolhe tranquilo, vamos embora, obrigado pelo carinho da audiência, tchau pessoal, tchau,